Fala aí galera, ali pra Terra Nova. Vamos lá, vamos pras denúncias. Pra começar... Tamo junto, tamo junto. Galera, vamos começar com as denúncias aí. Primeiro, o prefeito meteu a mão em 10 milhões de reais, que era destinado pro Terra Nova. Quadra, posto de saúde, colégio e vários outros. 10 milhões. Ano passado, o prefeito sumiu com esse dinheiro. Pra começar. Aí, eles não estão satisfeitos não. O prefeito não ficou satisfeito. Tirou benefícios de guardas municipais, de médicos. O hospital tá uma merda, só vê barata voando. Posto de saúde, não tem nada. Tu vai no hospital, os médicos pedem pra você comprar gases. Aí, eles não ficaram satisfeitos. Vieram pro Terra Nova. Aí, as crianças só tem essa quadra de lazer. Porque a gente só vale a pena pra eles na época da eleição. Aí, veio o Michael Queiroz. Veio o Isaac Demani. Aqui, veio o prefeito Johnny Michael, calça apertada. E olha o que eles fizeram na quadra aqui do Terra Nova, ó. Encheram a quadra das crianças de entulho, tá? A máquina tá aqui parada. E falo mais. Se é uma pessoa querendo construir uma casa, não pode. Porque o Inéia vem e te multa. Olha a máquina de quem é, olha. Olha a máquina de quem é. Se é um pobre, o Inéia vem e te multa. Olha a máquina aí de quem é, ó. Inéia, Inéia. Vieram aqui, destruíram o Terra Nova todo e tá por isso mesmo. Aí, as crianças aí, ó. Pô, valeu, obrigado, cara. Você trabalha. Faz tempo, não trabalha? Trabalha. Pô, valeu, obrigado, cara. Obrigado. Pô, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Pô, brigadão, cara. Brigadão aí. Quer mais? Não, não. Valeu, pô. Tô cheio aí. Rebentaram as crianças, rebentaram os moradores. O prefeito sumiu com 10 milhões de reais, destinado por Terra Nova. E fica essa lama aqui contaminando as crianças. Olha aí, ó. Vergonha. Prefeito, o senhor é uma vergonha em Nova Friburgo. Maico Queiroz vem, cobra. Cobra na razão, o vereador Maico Queiroz. O Isaac Demani cobra. Mas já que o Isaac Demani tá colado com o prefeito, por que que não tá fazendo a denúncia aqui, senhor Isaac Demani? Tá aí, ó. As crianças sem lazer. Paga coca pra gente. As crianças sem lazer. O lazer deles é essa quadra aqui e tá cheio de lama contaminando a população do Terra Nova. E eu não vou parar de fiscalizar. Tamo junto. População, essa nova gestão de Johnny Maico é uma vergonha. Ele sumiu com 10 milhões de reais nosso. E, ó, pra finalizar, tá aí, ó. A única área de lazer tá cheia de cocô que eles botaram na prefeitura. Máquina do Inéia parada. E eu não vou parar de fiscalizar. E tamo junto. Qual é a molecada? Valeu pelo chiclete, pô. Tamo junto. Chega aí, pô. Chama aí, chama a molecada aí. Vou pagar uma parada. Chega aí. Paga logo uma coca. Vocês são ruins. Horrível. Costa é horrível. Não comam, não comam. Porra, 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 não. Ali. Tudo bom, meu patroa? Tem coca-cola aí, refrigerante? Tem o quê? Tudo bom? Oi, Elia. Só vitória. Tudo bom, meu patroa? Aí, eu gostei do seu vídeo. Aí, ó. Interrompeu minha cozinha, a lenha ali, ó. Não, agora só falta eles virem dizer que vai jogar isso tudo no chão. Eles são ruins. Não, só falta eles virem falar isso. Só falta eles virem falar isso. Mas a gente não vai deixar. A gente vai se reunir, quer ver, passar por cima de nós. Verdade. Ainda não fizeram essa merda, dizer que vai passar por cima. Porque ano que vem eles são. Mas escuta, vigia eles não. Mas a hora que cismar, a gente tem que se reunir. Todo mundo vire. Não tem polícia, não tem nada. A gente são uma maioria. Não tem essa, não. Não, dá condições, não dão, não. Mas se for pra arrebentar a gente, é toda hora. Acho que ela não tá ajudando. Não, cara, não. Não quero não, tem bastante aqui, moleque. Tem Coca-Cola aí, refrigerante, patroa? É o meu, não quero. Então, vamos, tira um aí pra molecada, bolso furadão aí. 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 Ali. Ali. Esse dia eu vi você passando na morro toda de azul. 6, 7, 8. Lá no 9. 9. 9, então. 9. Estava mesmo? Qual é, Ligão? Quanto ficou aí, patroa? Ó, vi um vídeo, tá comendo. O que é, rapaz, viram rapidinho destruíram tudo. E fica por isso mesmo. Opa, opa. Aí, molecada. E, ó, é mano, é mano, é dividindo a moral, hein. Quanto ficou aí, minha querida? Toma. Caraca, tem que devolver o chiqueira e tudo de novo. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Aí, ó. Pô, moleque, cara. Aí, quem pegou dois aí? Quem pegou dois? Me dá aqui. Toma aí. Na mão. Vai querer? Bras, meu bequinho. Ah, velho. Bora abrir o lanche aí. Aí, racha aí, molecada. Vai vir de vereador, Ligão. Não, tá cedo. Minha família não quer, não. Coloca que eles vão me matar, porque eu fico fazendo essas denúncias. Minha família é boa, eu adoro. Valeu, molecada. Um abraço. Valeu, valeu. Tira 10, mulher. Tem trocado pra 10? Vai ficar 100? Ali, ali. Agora, vou lá na padaria postar, lá tem internet. Vai ficar pior, não? Eu também costumo trocar nos meninos. O mercado é feito preciso. Eu vou ficar te dando 10 reais. Manda aí. Manda aí. Vamos juntos. Tá? Depois você passa aqui dentro. Vamos juntos, vamos juntos. 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 Vamos juntos.